O ambiente é de respeito, O ambiente é de respeito, O ambiente é de salão da nossa gafieira, O ambiente é de direita, falei! O que você vai fazer, O ambiente é de respeito, O ambiente é de respeito, O ambiente é de salão da nossa gafieira, O ambiente é de direita, Aliás, eu não tive sempre queim de um destino, Que fizeram o suficiente, Um supe na parede, E tem as suas bebidas e queiram pagar, Aproveitada, na brincada, e madeira, O ambiente é de adeus, Mas é de certo, O ambiente é de 몸a calma, O ambiente é de salão da nossa canção, O ambiente é de respeito, O ambiente é de alian tem O ambiente é de respeito, O ambiente é de respeito, Ele Bahn every 엄마 é de direita, O ambiente é de direita, Amém.